Isso é Alanzinho E ela entrou tão linda Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo Quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou QR Code Escolheu a bebida Abriu um sorriso e disse É hoje E chega o garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado, demorado Sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento Restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas Alão senhor Simplesmente romântico E chega o garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio E o beijo veio Daquele jeito Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento Restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas Chuma 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 ch Obrigado.